Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos aprender nós vamos conhecer os benefícios de um tempero maravilhoso que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa de repente você tem até um pé plantado no jardim, no quintal da sua casa e não sabe dos benefícios desse maravilhoso louro você conhece o louro? aquele queridinho que faz, que nós colocamos no tempero do feijão na malinada, fazemos temperos, um cheirinho maravilhoso um gostinho maravilhoso mas você não sabe de quantos benefícios o louro traz para a nossa saúde você quer saber? então nós vamos aprender agora, juntinhos, ok? vem comigo! o chá de louro é uma bebida de preparo simples que consiste na infusão das folhas de louro em água quente geralmente, é consumido por pessoas que almejam melhorar a digestão e aliviar as dores de cólicas menstruais o chá de louro é um dos preparos medicinais mais comuns utilizando as folhas da planta trata-se de uma bebida natural que tem pouquíssimas contraindicações e inúmeras qualidades para a saúde e bem-estar veja alguns benefícios o chá de louro ajuda na digestão diminui a ansiedade é diurético combate os gases alivia cólicas e dores em geral ajuda a regular o ciclo menstrual ajuda no tratamento das infecções é anti-inflamatório e ajuda no tratamento contra o câncer veja quantos benefícios um simples chá de louro que você tem aí na sua casa pode trazer para a sua vida para o seu dia a dia viu como esse chá pode ser de grande ajuda em várias situações relacionadas à saúde? vamos aprender como preparar o chá das folhas de louro preparar o chá com as folhas de louro é muito fácil coloque algumas folhas de louro em uma panela com água leve ao fogo e quando começar a ferver marque 5 minutos e então desligue destampado e descansando por 10 minutos em seguida retire as folhas e consuma a dose indicada é entre 3 a 4 xícaras espaçadas durante o dia por exemplo de manhã à tarde e à noite e você vai estar provando de todos os benefícios do chá de louro que você possa fazer um bom proveito desse chá maravilhoso e que ele possa agregar à sua saúde muito bem-estar e aí? gostou? muitos benefícios né? e de repente você não sabia porque eu também não sabia foi pesquisando que eu descobri todos os benefícios e agora eu não me separo do meu chazinho pelo menos uma xícara ou duas por dia eu tomo do chá de louro porque faz muito bem para a saúde pessoal e como eu digo como eu já disse em outros vídeos né? em vídeos anteriores é melhor prevenir do que remediar o meu beijo no coração vai para Dona Maria Goulart uma grande amiga que está sempre aqui curtindo os vídeos curtindo as dicas vai também para o seu João seu João Mendonça lá de Pernambuco muito obrigada seu João por todo o seu carinho pelos comentários muito obrigada pela sua presença sempre aqui no nosso canal e também vai para Beatriz Beatriz Leonor querida muito obrigada pelo carinho seus comentários são sempre maravilhosos e eu eu agradeço do fundo do meu coração a todo esse carinho que vocês têm tido com o canal Dicas de Tarla Santana ok? um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.